E agora você confere que a Anatel autoriza o bloqueio daquelas chamadas de robôs insuportáveis, intragantes. O que mais? Vai completando aí, Mariana, porque, meu Deus do céu, são irritantes e muito, né, com vocês. Com certeza, impróprias, né, irritantes, tudo, né, inapropriadas, nos momentos que você menos pode atender o telefone, eles ligam. E aí fala, alô, você acha que está conversando com alguém, mas é um robô. São essas ligações de robôs que a Anatel, então, expediu uma medida cautelar para impedir que essas empresas, seja empresas de telefonia, telemarketing, qualquer tipo de empresa que tenha um telemarketing, faça, então, para você. Essa é, é claro, para evitar e para resguardar o direito do consumidor a essa privacidade, a esse sossego na mente, né, por causa dessas ligações. E aí, o que que acontece? As empresas de telefonia vão ter que passar quinzenalmente uma lista para a Anatel dessas empresas, que, claro, são clientes das empresas de telefonia e que utilizam esses robôs para ligar para os outros clientes, né, para a gente aqui que está recebendo essa ligação. Essa é uma medida, então, para evitar esses problemas para os consumidores. E aí tem multa, viu? Tem multa de até 50 milhões de reais para as operadoras e também para essas empresas que não se adequarem e continuarem com esse tipo de serviço. Volto com vocês. Obrigado, Mariana, pelas informações.